Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu peço a você orações, esse vídeo é para pedir orações para o Frei Jorge da Paz, que está passando por um momento difícil, complicado. Ele está na casa dele hoje, só que está passando com alguns problemas. Eu não vou expor o Frei Jorge, falar sobre algumas coisas, por respeito a ele, respeito ao silêncio dele, que ele precisa de um tempo para se recuperar de muitas coisas que aconteceram com ele. Tanto das doenças que ele teve, de ficar no hospital muito tempo. E ele tem passado por muitos difíceis particulares em sua casa. Tem ficado deprimido, abatido, tem celebrado a sua missa sozinho, como ele costuma fazer. E os padres, muitas vezes, fazem uma missa sozinho. Quando não tem a celebração na igreja, ele faz a sua celebração sozinho. Então, peço orações pelo Frei Jorge da Paz. Vou aqui lembrar alguns momentos que ele passou por situações difíceis no passado. Quando foi em mais ou menos 2018, eu conheci o Frei Jorge da Paz, através do Tarcísio. O Tarcísio, ele apresenta, ele é dono do canal Maria Rainha da Paz. Não sei se você conhece. E, antes, em 2018, o Tarcísio e eu participávamos do canal Soldados Católicos, de autoria do Tarcísio. Ok? E, através desse canal Soldados Católicos, nós trouxemos, ou ajudamos a trazer, não somente nós, nós, mas, nós ajudamos a trazer o Frei Jorge de volta ao conhecimento do público. Porque muitas pessoas achavam até que ele já tinha morrido, não tinha visto mais ele, só tinha mesmo os programas que ele tinha na Rede Vida. Então, nós ajudamos o Frei Jorge a passar por um momento difícil, que também passava naquela época, que ele passava por um momento difícil, de tristeza, um problema psicológico, que, na época, ele nem olhava para cima, ele ficava olhando para baixo, lia a missa. Na hora da homilia, ele lia também. Eu cheguei a acompanhar, presenciei isso. Mas, após nós ajudarmos o Frei Jorge, tanto com orações, como também promovendo suas pregações, ajudando ele a pregar, que é o que ele gosta de fazer, o que ele ama fazer, é a missa, é as pregações. E, quando isso, muitas vezes, é tirado, é impedido, vem a tristeza, vem a pessoa se abate, se abala. Dá um recado para ele, se ele estiver me ouvindo, porque ele costuma assistir o YouTube, lá na casa dele, os vídeos de padres e tudo mais. Que tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, que Cristo é contigo, o Senhor sabe muito bem, o Senhor é um homem de fé, é um homem que sempre, mesmo com sofrimentos, passou por momentos difíceis, mas, mesmo assim, com felicidade e alegria de Cristo. É natural a gente se recolher, muitas vezes a gente se abate. E, até mesmo, é uma coisa muito boa do Frei Jorge, muito humilde, e, quando ele não está bem, ele prefere ficar na dele, quietinho. Porque muitas pessoas, quando não estão bem, são ignorantes, xingam, maltratam os outros, mas ele não, ele se recolhe. Ele se recolhe até o momento que ele esteja bem. E, nesse momento, ele não está bem, está recolhido na sua casa, por enquanto ele não recebe visitas, apenas algumas pessoas para cuidar dele. Então, peço orações para o Frei Jorge, para ele se levantar, se reerguer novamente, como ele fez lá no passado, lá quando a gente fez alguns vídeos com ele, depois ele teve o canal dele, e ainda tem o canal dele, e outras pessoas compartilharam vídeos dele e tudo. Passou por momentos difíceis, complicados, tanto pessoais como também de saúde. Então, peço a vocês, meus irmãos, que rezem por ele, rezem pelo Frei Jorge da Paz, para que ele se restabeleça a sua força, a sua energia, para que ele volte a celebrar suas missas, fazer suas pregações, que é o que ele ama e almeja fazer isso até o fim de sua vida. Então, é uma mensagem rápida aqui para vocês, para que vocês orem por ele. Não perguntem o que ele tem, como ele está, porque é algo pessoal dele. Peço a vocês, peçamos a vocês e a mim e a todos, que respeitem o momento do Frei Jorge, que ele está recolhido, mas orem por ele, orem por ele. Ele não está sozinho, tá? Ele não está sozinho. Além de Deus, ele está com pessoas que cuidam dele, que são próximas dele. Ele não está sozinho, tá? Então, que Deus abençoe vocês, continuem rezando pelo Frei Jorge e até o próximo vídeo.